água e estou aqui no aparelho e vamos exercitar tá cheio de água nos outros lados mas aqui tem calçada tá vendo porque lá no outro a gente faz tá cheio de água e a gente veio pra cá graças a Deus tem outra opção aí a gente tá aqui ó então vamos que vamos vamos exercitar olha o tempo aqui olha só durante a chuva tá vendo eu limpei aquele ali agora vou limpando esse aqui com perfex a gente pegar aquele outro para dar tempo de secar não é fácil não gente tá enquanto a ermita ali fazendo eu tô secando ali ó vou secar aquele lá também cheio de água aquele ali eu já sequei né que tem dois dias que a gente não faz exercício porque chuva né então hoje para de chover a gente ó veio correndo que se voltar a chover a gente já fez exercício a gente tá querendo correr mas olha tô achando que vai babar em e aí e hoje uma coisa o tempo na hectare olha só é uma física te malhando não pode perder o foco Dois dias de chuva, gente Fala aí Dois dias perdidos Perdidos não, é o que eu fiz em casa, né, ontem Beijo Dói muito, cara Isso aqui é tudo Eu tô tremendo Dói muito Quase morre, coitada Tchau 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 Obrigado.